É importante a gente ocupar as ruas para dar visibilidade, porque infelizmente a gente não quer que no 8 de março a gente receba rosas, bombons, né, e a gente seja desrespeitada nos 364 dias do ano. Então a gente troca tudo isso, a gente gosta de receber, mas a gente troca tudo isso para ser respeitada durante os 364 dias do ano. E eu como presidenta do PSOL, eu posso dizer que a gente tem que ocupar os espaços de poder, porque enquanto a gente não ocupar esses espaços, o projeto vitorioso não será o projeto que vai valorizar a vida. Nós queremos as mulheres vivas e por isso que a gente tem que ocupar os partidos, os sindicatos, né, os espaços que tomam de fato a decisão. A importância de um ato como esse é mostrar que as mulheres estão construindo as suas histórias, histórias que foram por muito tempo encobertadas, né, enfim, mulheres que descobriram coisas no mundo, na humanidade, infelizmente os seus nomes não apareceram. Mulheres que são injustiçadas por serem mulheres. Então acho que a importância do ato de hoje é lembrar que a gente tem força, que a gente não é só feminina, que a gente é feminista também, a gente luta pelos nossos direitos, porque estão sendo acobertados, né. E o BAC Mulher, enquanto cultura nacional, né, porque vem lá do Recife, da Mestra Joana Cavalcante, e a Mestra criou esse movimento nacional de empoderamento feminino, principalmente no Maracatu, para que a mulher decida o que ela vai fazer e que a decisão dela seja legítima o tempo todo, né. Esse programa neoliberal desse governo nos assassina todos os dias. Nós não temos políticas públicas que cumpram com a responsabilidade com a vida das mulheres. A gente morre e nada é feito. Então, essa união da classe trabalhadora feminina, da juventude, ela tem que se fortificar cada vez mais, para a gente poder reivindicar essas políticas públicas e derrubar esse governo fascista e capitalista que hoje é assassino também. Eu acho que o Dia das Mulheres, né, as pessoas lembram muito de comemorar com florzinha, e esquece realmente o significado de toda essa luta, né. Hoje as mulheres enfrentam muito preconceito, o feminicídio que está matando muitas mulheres, as mulheres estão sendo massacradas. Eu, como trabalhadora de empresa, eu da indústria, eu vejo muita desigualdade, a gente vê homens a cada dia mais sendo promovidos e as mulheres ficando para trás. A gente está na frente dessa luta, está buscando igualdade, justiça, reconhecimento, em qualquer área, seja em casa, seja no trabalho, na rua. É muito importante o dia de hoje, né, porque a gente não pode deixar essa história morrer, que foi a revolução das mulheres. Então, assim, a gente está vivendo um momento de muito ataque a nós mulheres, então a gente tem que ir para a rua, mostrar que a gente não vai aceitar retrocesso de jeito nenhum, né. E aí 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 E aí